Antes das seis e meia da manhã, o portão da escola já estava aberto. Na porta, o diretor recebia os alunos. Lara foi a primeira das vítimas do atentado do último dia 20 a chegar. Ainda com o braço enfaixado, ela veio acompanhada da mãe. A adolescente não quis gravar a entrevista, mas Lia disse que a filha está se recuperando aos poucos. Está meio insegura, coração apertado, de rever os colegas, mas está com fé que vai dar tudo certo. Feliz por retornar, ela queria muito voltar à realidade, voltar a rever os amigos, estar na escola, porque esse ambiente aqui para ela sempre foi aconchego, amor, família, sabe? Ela queria retornar para o mais rápido possível vencer esse sofrimento, essa barreira. Iago, que ainda está com uma bala alojada à próxima coluna, também chegou ao lado da mãe. Foi recebido com um abraço caloroso de amigos e funcionários. Ele também não quis gravar com a imprensa. A terça-feira, foi o retorno às aulas para alunos do sexto ao nono ano, inclusive para a turma do oitavo, atingida diretamente pela tragédia. Para muitos, o recomeço ainda é difícil, como conta esse pai. Fica apreensivo, fica com medo, mas a vida tem que voltar ao normal, né? Então, a gente tenta voltar ao normal, é triste, mas a gente tenta deixar tudo normal. Ellen estava ansiosa para voltar para a escola. Queria poder abraçar e conversar com os amigos. Primeiramente, dar aquele abraço neles, né? Porque não foi fácil o que eles passaram. Bom, eu acho que o abraço resume tudo. Eu acho que é melhor abraçar do que falar alguma coisa. É um recomeço agora para todos vocês. Sim, sim. Um grupo de psicólogos continua acompanhando os alunos. Esse primeiro dia de aula para os adolescentes é praticamente de recriação e muita conversa. Um momento para quem viu de perto essa tragédia expressar o que está sentindo. A atenção em relação à sala de aula, nós teremos de dois a três psicólogos por grupo. Por grupo de sala. Para quê? Para a gente poder atender a demanda da sala de aula. O nono ano sofreu de um jeito, o sétimo ano sofreu de outro, o sexto também sofreu. Então, é importante a gente dar atenção, não para a sala, mas para todos os alunos. Carla diz que muitos pais e estudantes já procuraram consultórios de psicólogos voluntários para receber atendimento. Os adolescentes trazem as coisas mais bem elaboradas. Então, agora eles já estão em momento de reflexão. As turmas estão separadas, já estão conversando. E cada um trazendo aí a sua demanda, os seus sentimentos e conversando mais especificamente sobre o assunto. Dar os primeiros passos em direção a esse portão não está sendo fácil para muita gente, mas necessário. Os pais estão muito acessíveis e contribuindo também para esse retorno, os alunos alegres. E é isso aí, vamos continuar esse trabalho árduo aí, mas com bastante vitória. A fé que eu tinha é que esses 11 dias de sofrimento, de dor, sejam apagados muito rápido, porque a história da Lara aqui nessas escolas é de 11 anos de amor, de felicidade e de família. E é isso que eu acho que importa e é isso que eu quero que fique, não só para ela, mas para essas crianças.